O governo do estado de São Paulo, por meio do Instituto de Terras, publicou uma portaria que retira o nome de Che Guevara de um assentamento do MST. Localizado em Mirante, o espaço ganhou oficialmente o nome de Irmã Dulce, em homenagem à religiosa que recebeu a indicação ao Prêmio Nobel da Paz. O assentamento é o símbolo da primeira invasão do MST no pontal do Paranapanema. O terreno está nas mãos do grupo desde setembro de 1991. Ao jornal Globo, o coordenador nacional do MST, João Paulo Rodrigues, disse que foi pego de surpresa com a medida. O militante chamou a mudança do nome de autoritária. Segundo o coordenador do movimento invasor de terras, o governo não ouviu previamente as famílias que vivem no local. E hoje conosco, nessa quinta-feira, 28 de março, Rodrigo Constantino, direto da Flórida. Muito boa noite, Consta. Seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Que upgrade, né? Que melhora de nome, né? Sair de Che Guevara para Irmã Dulce. Boa noite, Pioto. Boa noite, meu amigo Silvio Navarro. Boa noite, Cauti. E, acima de tudo, toda a nossa qualificada audiência de hoje. Veja, eu acho isso simbólico, mas importante de alguma maneira. Por quê? Porque as minhas críticas mesmo ao governador Tarcísio sempre giram em torno do aspecto da guerra cultural. Sempre me pareceu que o Tarcísio, por formação de tecnocrata, alguém que estava lá tocando o seu trabalho de forma eficiente, ainda no governo do PT, depois teve autonomia para virar um ministro, e um ministro importante de infraestrutura durante o governo Bolsonaro, aí é eleito governador e tem o foco numa gestão mais eficiente para o Estado. Sempre me pareceu que ele não dava muita bola para o aspecto da guerra cultural. E isso seria um ponto fraco para ele, porque a guerra cultural é importante. E basta ver a reação. Eles querem manter as lideranças, não as famílias de assentados, as lideranças do movimento invasor do MST querem manter esse tipo de homenagem, porque eles idolatram o porco assassino homofóbico, xenófobo, racista, que era Che Guevara. Eu sei que por ignorância histórica ainda tem muita gente que conhece apenas aquela foto eternizada pelo corda, com olhar no horizonte, alguém que tinha ideais. E na prática, Che Guevara era exatamente isso. Um assassino que sentia prazer ao matar ou mandar matar, um covarde, quando foi pego, isso ficou muito claro, e alguém que era racista até o último fio de cabelo, homofóbico, como até gente da própria família atestou. Então, Che Guevara era um monstro, um monstro assassino. E Irmã Dulce, alguém que foi indicada ao Prêmio da Paz. Então, a mudança é muito, muito pra melhor, mas o movimento não quer saber disso. O movimento quer idolatrar mesmo o porco assassino. Então, o simples fato de mudar o nome gera esse tipo de controvérsia, gera esse tipo de reação, e aí a gente pode ver muito bem o que o MST defende na prática. Não tem nada a ver com reforma agrária nem com assentamento. Tem a ver com revolução comunista. Silvio Navarro, muito boa noite. A gente tem acompanhado, né, Silvio, que o governador Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo tem enfrentado esses movimentos aí de invasão de terras como o MST desde o início aí da sua gestão e tentado fazer a regularização fundiária nessa região aí do Pontal do Paranapanema. Só pra trazer um número aqui, um dado, em janeiro desse ano, aqui em 2024, foram entregues aí mais de 1.200 títulos de posse de propriedades rurais e urbanas. E em setembro do ano passado, 2023, foram 684 títulos rurais, o que dá segurança pra essas pessoas, né, um título de propriedade pra que elas possam conseguir crédito, pra que elas possam ter a sua terra regularizada. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, meus amigos. Cauti, Pioto, Rodrigo, boa noite pra você que nos acompanha. Olha, em relação a... Numa mesma frase, você chamar o governador de autoritário, ou seja, falar em autoritarismo e a figura de Che Guevara, eu acho que já é auto-explicativo. Che Guevara, e concordo com todos os adjetivos que o Constantino usou aqui, foi homofóbico, foi um assassino, mas é o símbolo para a esquerda de tudo aquilo que não foi em vida. Então, em relação à troca do nome, acho nada mais adequado, inclusive pela escolha da Irmã Dulce, que tem uma indicação ao Nobel da Paz e é uma figura, sim, que merece ser reverenciada. O que eu acrescentaria é, em relação a esse ponto que você traz, Paula, sobre a titulação de posse, sobre a regularização fundiária numa região carente justamente de títulos de posse. Mas não é o que o IMST quer. Aliás, não é o que nenhum movimento se enterra, porque o IMST tem seus satélites nessa região, um deles, inclusive, liderado por José Rainha, que estava preso até outro dia pelo crime de extorsão, de estelionato. Vamos lá. O IMST precisa dessas pessoas carentes, humildes, que são utilizadas como massa de manobra. A terra, de fato, é prometida, só que ela nunca chega. Tanto que as pessoas que conseguiram titulação de terras no Brasil, sempre isso aconteceu em governos, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Michel Temer, aliás, o campeão, nunca nos governos do PT, porque eles precisam dessas pessoas humildes e iludidas como massa de manobra política. É disso que se trata. Inclusive, durante a CPI do IMST, que funcionou com sucesso durante praticamente todo o tempo na Câmara dos Deputados, ficou comprovada não só a utilização dessas pessoas, como também as condições precárias em que vivem nessas invasões. Condições análogas à escravidão. Outro assunto que a esquerda tanto repisa, tanto relembra. Vamos deixar claro de uma vez por todas. MST e PT não existem, são siameses, eles não deixam de existir individualmente. Então, está muito claro do que se trata. Adalberto Piotto, muito boa noite. O MST se manifestou contrário a essa mudança do nome, além de autoritária, chamou de antidemocrática. Essa medida tomada pelo governador Tarcísio de Freitas, alegando, então, que eles não foram consultados sobre essa mudança de nome feita pelo governo Tarcísio. Boa noite. Paula, boa noite. Boa noite, Caute. Boa noite, Silvio, Constantino. Constantino e Silvio já fizeram o resumo da ópera. Eu só vou acrescentar alguns poucos detalhes. Santa Dulce dos Pobres. Ela foi canonizada, a irmã Dulce, em 13 de outubro de 2019. Tem um legado gigantesco. Eu costumo dizer que a gente precisa virar a página do século XX. Mas, ao virar a página, você traz só as coisas boas, os ensinamentos do século XX. O que é ruim devia parar no século XX. O MST, tal como foi concebido, devia parar no século XX. Assim como, por exemplo, ter como ídolo Che Guevara, que o Constantino já definiu com competência. Che Guevara é um guerrideiro carniceiro, radical. Não tem nada a ser comemorado. Que alguém levasse em conta, devido à Guerra Fria, e saísse com camisa de Che Guevara, naquele momento, com muito pouca informação dos anos 70, nos anos 80. Ah, vá lá. Se bem que se lê essa história e ia aprender um pouco mais. Mas, tudo bem. Com toda a informação que se tem do que quem foi realmente Che Guevara, colocar isso num acampamento de pessoas sem terra, em que sim, agora o governo do Estado de São Paulo está fazendo a titulação da terra. Isso traz independência. Isso tira a tutela do MST, que como a gente viu lá na CPI do MST, na Câmara dos Deputados, no ano passado, tutela as pessoas. Ameaça as pessoas. A gente viu depoimentos de pessoas ali, que se não votassem no PT, se não fizessem amém a toda coisa que o movimento pedisse, era perseguida pelo movimento. Então, a decisão do governo do Estado de São Paulo é absolutamente democrática. Além do que, é de bom gosto. Mais que isso, homenageia uma pessoa que dispensa outras apresentações, que o legado de Irmã Dulce fala por si próprio. Santa Dulce dos Pobres. O MST deveria agradecer que alguém pensou neles para corrigir um erro catastrófico baseado no século XX, que não deveria ser trazido para o século XXI. O MST deveria agradecer que alguém pensou neles. O MST deveria agradecer que alguém pensou neles.